Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E cara, eu vou mandar a real. Eu tô de saco cheio, velho. Eu tô com... Ih, vai cair a internet aqui. Eu tô com elefantias e no saco escrotal. Filho. Não vou nem terminar a frase. Mas eu tô com elefantias e no saco escrotal. Tô de saco cheio. Tudo bem, eu acompanho aí esse canal aqui que chama Manoel Dó. É um homem moderno. Inclusive esse cara aqui, ele mora na Moca. Gente fina pro caramba. Eu gosto dos vídeos do MHM geralmente. Mas aí, eu achei esse título que me chamou a atenção. A geração que nunca vai comprar uma casa. Morar sozinho. E eu falei, porra, legal. Por quê? É um problema da minha geração. É um problema que eu pessoalmente enfrento. Que é o custo do imóvel. Da gente, porra, um jovem ele não tem cacife. Nem planejamento financeiro o suficiente pra comprar um imóvel. Principalmente aqui em São Paulo. Que o preço do imóvel é bastante elevado. Assim como ele vai falar no vídeo. O piso, o mínimo que você vai pagar em um imóvel. Vai ser um cacá, um milhão. Certo? Então, é muito difícil pro jovem comprar apartamento. Mas ele começa a falar algumas coisas. Que, como vocês sabem, tange a minha área. Que é economia. E ele começa a dar uns palpites que tem alguns problemas. Tem alguns errinhos. Eu não sei se eu vou chegar até os 11 minutos e meio de vídeo. Isso daqui vai ficar muito grande. Vamos ver se eu consigo assistir em 2X, vai. Vambora. Nós estamos vivendo uma geração que, ao contrário dos nossos pais, ao contrário dos nossos pais, não conseguem mais comprar um imóvel. Isso é uma coisa que eu já sabia, eu já tinha por conhecimento, de uma coisa que a gente estuda e eu leio bastante. Mas o primeiro vídeo da série Morar Sozinho, que a gente está só aqui no canal, que você pode assistir no canal aqui em cima, me fez perceber a quantidade de pessoas que estão sendo afetadas por isso. Eu recebi uma enxurrada de mensagens e depoimentos de pessoas falando que simplesmente não conseguem ver a possibilidade de sair da casa dos pais. Mas por que que isso acontece? É por causa de mais gestão financeira das pessoas? É por causa de falta de planejamento? É por causa de uma pós-adolescência gigante? Há um pouco de tudo isso e um pouquinho mais. Antes de continuar esse vídeo aqui, quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, sou jornalista criador e apresentador desse canal daqui. Semana passada eu lancei um quadro novo chamado Morar Sozinho, onde vai dar uma série de dicas sobre educação doméstica para homens. Então fica ligado que a cada 15 dias tem um episódio novo aqui no canal do Morar Sozinho. Acompanhem a série deles. O canal dos caras é fenomenal, tá? Tomei pistola aqui por conta do que ele vai falar nesse vídeo, porque eu já assisti acho que uns 4 minutos desse vídeo e eu já falei, mano, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Porque não dá, cara, é foda. Eu precisaria, na verdade, eu deveria preparar um vídeo um pouco mais elaborado, trazendo dados para isso. Inclusive eu tenho um trabalho que... Eu vou achar o arquivo, vou ver se eu ainda tenho um arquivo desse trabalho, ou se não eu mando o TCC da minha amiga Nicole, que fala exatamente do mesmo período que eu tratei, só que eu tratei alguns anos depois da grande crise de 2014, né? No governo de Dilma. E a recessão dos anos seguintes. Foi uma depressão. Falando em português, claro, né? E com base nisso, tem todos os dados reunidos lá, o que aconteceu com o setor imobiliário e tudo mais, tá? Mas basicamente o que ele vai falar aqui vai ser a causa do custo elevado de imóveis, principalmente em São Paulo, que é a nossa realidade, né? Mas, cara, o MHM é um puta canal, se inscreve no canal dos caras, acompanha, né? Claro, a gente nunca vai concordar com tudo que uma pessoa fala, mas tem muita coisa construtiva, interessante e informativa no canal deles, com exceção desse vídeo, né? Um ano. Esse episódio extra, talvez eu faça alguns episódios extras pra complementar temas que não sei se eu conseguia fazer de um jeito direito, ou sei lá, só pra estender o palco. Existe um momento muito grande no mercado que é uma bolha imobiliária gigante. E a bolha imobiliária existe. Um exemplo da bolha imobiliária que tem esse é aqui em São Paulo. E nos Estados Unidos, né? Principalmente na quebra de 2008. A crise de subprime. Que foi causada por expansão monetária. Ah, além disso, por expansão monetária e crédito direcionado sem... Não era direcionado, né? E crédito... Em crédito barato, títulos podres, subprime, certo? Pra pessoas que não... Era verificado um perfil de risco, certo? Então, existe um alto risco de inadimplência. Mas, mesmo assim, o governo ia lá e falava que ia cobrir esse tipo de empréstimo caso ele não fosse honrado, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Você vai achar apartamento lá por um milhão de reais. Um milhão de reais aparentemente virou o piso de um apartamento em São Paulo. Se você não tem um milhão, você não consegue comprar um apartamento em São Paulo? É, o custo de vida em São Paulo, assim, em geral, ele é absurdo, tá? O imóvel aqui em São Paulo, cara, é... Assim, um dos imóveis mais humildes é equiparado a um custo, né? Em termos de poder de compra da moeda, é comparado com uma casa em Malibu, por exemplo. Tá ligado? Então, assim, é muito caro, muito caro. Principalmente porque o Brasil é um país muito populoso e pouco povoado, tá certo? Então, existe uma aglomeração de pessoas nos grandes centros urbanos, principalmente porque pessoas migram pra São Paulo, tá certo? Em busca de... Não é que nem a gente aprende em aula de geografia, que a gente tá cansado de falar. Em busca de melhores condições de vida, né? Porque são os grandes centros urbanos, maior atividade econômica. Então, é normal que tenha um grau maior de riquezas e de oportunidades dentro da grande São Paulo, né? Não só São Paulo-Cidade, mas da grande São Paulo-Região ABC. Às vezes, tem pelo menos 10% do valor daquela casa. Então, olha só, pra você dar entrada num móvel, pra você poder parcelar ali em 150 vezes ao longo da sua vida, com juros, ano em cima de ano, você precisa entrar com 100 mil reais. Você precisa ter guardado 100 mil reais. Imóvel sempre foi caro, sempre foi caro. Mas o problema aqui antes era mais acessível. O valor dos salários dos nossos pais tinha mais poder de compra. Exato, né? O que aconteceu foi que, com o passar do tempo, o poder de compra da moeda foi sendo corroído através de expansão monetária e o efeito Cântilum, né? Os bens que são mais demandados com a moeda nova tendem a subir mais do que os preços dos bens que são menos demandados com a moeda nova. Menos demandados com a moeda nova. E era mais fácil você comprar um terreno, você construir sua casa, você investir seu imóvel, e esse tipo de coisa. A boa imobiliária existe, porque as pessoas sabem que existe um interesse maior em comprar um apartamento, uma casa, em determinadas regiões da cidade. Então, as pessoas sabem que como o imóvel é tratado como um ativo, é tratado como um patrimônio, as pessoas falam, não posso deixar valorizar. Seu avô comprou um imóvel há 50 mil reais, e aí seu pai vendeu ele por, sei lá, 200, e a próxima pessoa que vai vender aquele imóvel quer vender há 500, 600, 700. Vejo as casas da Moca, que foi o bairro onde o Nascido foi criado, que eram casinhas simples, cara, simples. Mas hoje, você compra uma casinha simples com menos de um milhão. Mas por que 20 anos atrás valia 200, 100, e hoje vale um milhão? É só uma questão de inflação? Ou é um mercado imobiliário que vive de especulação? Então, o que acontece com o mercado imobiliário? O mercado imobiliário é um dos mercados, principalmente de construção civil, que envolve toda essa parte de residência, de moradia. Ele é um mercado de longo prazo. Então, ele é um mercado no qual você espera colher os frutos daquele investimento no longo prazo. Então, quanto mais você tem expansão monetária, uma coisa que acontece durante as expansões monetárias, pela redução artificial da taxa de juros e o aumento da oferta monetária, é que projetos de longo prazo são mais favorecidos, mas você não tem recursos não monetários para terminar esses investimentos. E o setor imobiliário foi, principalmente durante as expansões da nova matriz econômica da Dilma, foi um dos setores que mais houve expansão, porque ele é um setor de longo prazo, e foi um dos setores que mais apanhou nos anos posteriores. Inclusive, cara, eu vou procurar esse arquivo e se eu conseguir achar, ele vai estar na descrição desse vídeo. Ele foi um dos setores que mais apanhou nos anos seguintes no desenvolvimento econômico, das atividades do setor de construção civil. Está certo? Exatamente porque não tinham recursos para eles terminarem os projetos de longo prazo que foram iniciados pela expansão monetária. Está certo? Então, a gente tem uma redução da oferta nesse sentido, porque os mal investimentos, que são os maus investimentos causados pela distorção do sistema monetário, eles não chegam a ser concretizados. Está certo? E se você tem uma redução da oferta, é natural que o preço suba. Está certo? Principalmente, no São Paulo, sendo uma cidade, polo não, uma cidade que atrai várias pessoas de outros estados brasileiros, a demanda por imóveis, ela é crescente. Está certo? Então, se você tem uma oferta que diminui e uma demanda que aumenta, o que vai acontecer com o preço? Ela vai aumentar. Está certo? E como eu mostrei, não existe aumento na quantidade do mercado quando você não tem os meios o suficiente para aumentar a oferta de moda suprir a demanda crescente. Então, esse é o grande problema. Está certo? O problema é a distorção monetária. Está certo? E intervencionismo também impede que outras cidades e outros estados se desenvolvam e tudo mais. Mas, principalmente, por São Paulo ser uma cidade que atrai pessoas de vários outros estados. Isso aumenta muito o custo de vida. Está certo? A população concentrada em São Paulo é cada vez mais crescente. Por exemplo, você vai no metrô, parece que você está transportando animal. É um monte de gente enfiada uma na outra e, cara, faz caber. Nem que o cara for deitado no meio da multidão. Está ligado? Então, São Paulo é uma cidade muito, muito, muito povoada em relação ao resto do Brasil. É uma cidade que atrai muita gente. E isso é um grande problema, principalmente para o custo de vida de São Paulo. Mas isso daí é por conta do mau desenvolvimento econômico das outras regiões. Que aí vale um estudo caso a caso. Mas, enfim, o grande problema é uma soma desses fatores que eu acabei de falar. Não é o problema da especulação no mercado malvadão ou coisas do tipo. Como ele vai falar? Que vive de controlar. E que para muitos donos de imóvel, para muitas imobiliárias, não é nem os donos de imóvel, veja bem, as imobiliárias é mais jogo as pessoas estarem alugando do que estarem comprando. Porque se você aluga, você está sempre jogando dinheiro no caixa. Você nunca vai parar de jogar dinheiro no caixa. Agora se você compra, é seu. Você pagou, já era, você não ganhou. Tá, tá errado. Eu já vou explicar por quê. Vamos deixar ele continuar falando. A questão do imóvel é o seguinte. Existem dois tipos de lucro. Existe o lucro contábil, receita a menos custos, e existe o lucro econômico, que é receita a menos custos, incluindo o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o custo da alternativa mais valorada pela gente que se abre mão. Tá certo? Então, o que vai implicar no custo de oportunidade, por exemplo, se o seu objetivo for maximizar o lucro? Tá certo? Pensando como uma firma. Certo? O cara, ele pode alugar uma casa e receber um valor menor pelo aluguel com o passar do tempo. Tá certo? Ou ele pode vender um imóvel valorizado, conseguir um grande montante de dinheiro que ele não conseguiria nem com anos de aluguel, que ele precisaria de muito tempo para ajudar o mesmo montante com o aluguel, com o preço que ele ia fazer vendendo a casa na hora. Tá certo? E também, todo esse montante que ele conseguiria vendendo um imóvel valorizado, ele poderia investir esse montante no mercado financeiro. Quando eu falo no mercado financeiro, cara, pode ser qualquer produto. Pode ser um fundo de renda variável com uma boa gestão, tá ligado? Que você tenha um pouco mais de risco, mas você tenha um fundamento econômico, um fundamento financeiro por trás daquilo, um fundamento do balanço contábil das empresas, de uma análise de pessoas que têm experiência no mercado financeiro, tá certo? Ou investir num fundo multimercado, ou qualquer coisa que tenha uma rentabilidade boa, mas percentualmente, quando a gente fala em termos percentuais, quanto maior o montante, maior vai ser o rendimento, tá certo? Porque a porcentagem vai ser a mesma, mas o montante vai ser maior. então, o quanto rende o bolo de dinheiro que rende com o passar do tempo, mesmo sendo a mesma porcentagem, vai render mais dinheiro porque o total, o montante total, ele é maior, tá certo? Então, você tem um custo de oportunidade que é perdido, você perde dinheiro, você deixa de ganhar mais dinheiro porque você tá alugando uma casa, tá certo? Então, é muito menos rentável pra uma pessoa, mesmo que eles tomem essa decisão, é uma decisão burra, muito menos rentável e lucrativo, tá certo? Até prejuízo econômico, pode ser lucro contábil, mas prejuízo econômico. É muito menos lucrativo você ter imóvel e ficar alugando ele, do que, você pode até investir em fundo imobiliário, que vai ter mais rentabilidade do que você comprar um imóvel e manter um imóvel. Sem contar os custos de manutenção do imóvel, tá certo? Por quê? Porque vão vir os seus inquilinos e você vai ter que limpar aquele imóvel, você vai ter que cuidar da parte elétrica, cuidar de todas as coisas, todos os custos que você tem pra manter uma casa, não compensa você ficar alugando a casa, tá certo? Compensa muito mais vender o imóvel e ter uma rentabilidade no mercado financeiro se você tiver o imóvel só pra aluguel, como ativo. Entende? Não é lucrativo, tá? Em termos econômicos. Pode ser um quebra galho, por exemplo, ah, tem uma casa, lá no interior eu uso essa casa, mas vou alugar às vezes só pra ela se pagar um pouco porque eu tive muito custo pra construir ela e a gente tá com a grana apertada, é uma coisa. Ou seja, eu quero manter essa casa porque eu vou usar essa casa. Entende? Agora, se eu tiver o imóvel só pra alugar, eu tô perdendo dinheiro. Entendeu? Por conta do custo de oportunidade. economia, a gente tem que levar em consideração as alternativas que se abrem mão. Tá certo? Então eu falo, é lucrativo, não é lucrativo. Tá? Não é errado os anos de morte, claro. A gente precisa entender que tá acontecendo esse tipo de dinâmica. Outra coisa que eu vejo muito grande que acontece é após a adolescência prolongada. O que acontece antes? A gente tinha uma sociedade onde você era criança, você era adolescente ali, seus 12 anos e 18 anos, você tava, meu, homem feito. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer sua grana e sai logo da casa dos pais. A gente tem estendido cada vez mais o conceito de adolescência. Adolescência hoje vai até o quê? 21, 22, 23? Mano, eu tinha 23 anos e a gente não tivesse 15. E você fala, você é um homem adulto, eu não sou adulto, eu sou jovem. Cara, o foda é que nós homens, a gente tem um amadurecimento mais tardio já naturalmente em relação às mulheres. Existem algumas explicações, a mulher já tá mais acostumada a ser criada pra ter responsabilidade antes dos homens, tá certo? Mas todo mundo deveria ser criado de maneira a se tornar responsável. Mas acho que a gente também tá um pouquinho mimado pelo capitalismo, tá ligado? Os nossos pais, eles conseguiram dar um padrão de vida que eles não tiveram pra nossa geração e a gente é meio acomodado, né? Tipo, tem tudo na mão, tá ligado? É foda, é foda. Mas enfim, eu acho que ele não vai mais falar de economia, eu não sei, vamos ver, porque se eu ia falar alguma coisa, senão eu já vou terminar o vídeo por aqui. Cala tua boca, parça. Cala tua boca. É cômodo pra ganhar falar isso jovem. Mas mano, vai pra suas fraldas, pelo amor de Deus, irmão. Mas se tem mais de 18 anos, você já é um homem. Na verdade, se você pegar no judaísmo desde os 13 anos, você já é um homem, tá ligado? É uma coisa foda, né? Isso daí é um problema que eu vou dizer que afeta até a minha, afeta até os meus colegas, tá ligado? É uma coisa complicada. A gente realmente tem essa parada de adolescência tardia, tá ligado? Mas é isso, guys. A parte de economia, eu acho que é só isso. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Se tiver, provavelmente eu vou colocar na descrição. Mas eu acho que agora ele vai falar da parte que eu concordo com ele, tá ligado? É igual o Monarch. É, eu discordo. Eu acho que eu concordo com você nesse ponto. É, agora vai chegar provavelmente na parte que eu concordo e tal. Mas é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um like àquele vídeo ainda da série de microeconomia, do curso de microeconomia. O próximo vídeo vai ser sobre concorrência perfeita. Cara, eu tô ralando porque eu tenho, eu tô precisando pegar alguns gráficos ainda que talvez vão ajudar na aula e ainda talvez passar algumas alterações nos slides do PowerPoint e eu acabe reupando ele. Quem já baixou a apresentação, não se desespere que se eu fizer alguma alteração nos slides da próxima aula eu vou passar durante a aula. É que tem uns slides que dá pra gente ver usando as curvas de custo da firma. A gente consegue ver o porquê é melhor uma firma desligar no curto prazo se ela estiver abaixo do custo variável médio porque ela vai ter que pagar tanto custo fixo quanto custo variável então é mais negócio ela fechar porque ela vai ter que pagar só o custo fixo. Assim, vai ser legal, tá? Mas eu preciso só pegar essa parte pra ter certeza, tá? Porque eu não lembro como era no gráfico e é interessante eu pegar o gráfico da curva de custos pra gente ver essa parada do prejuízo, tá legal? Então é isso aí, guys. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo talvez seja um vídeo longo, viu? Um vídeo de concorrência perfeita não vai ter muita crítica a parada de processo de mercado tudo isso eu vou deixar no final dos slides e na descrição do vídeo, tá? Eu não vou entrar em processo de mercado não eu só vou falar ó, concorrência perfeita isso vai ser totalmente dispositivo, tá? Porque vai demorar essa aula vai ser complicada eu vou ter que passar alguns conceitos de cálculo de cálculo pra vocês, tá? E inclusive eu vou rever algumas aulas aí da playlist de cálculo só pra dar uma parte introdutória pra provar algumas coisas pra você com matemática pra fazer mais sentido no que simplesmente falar ó, isso é igual a isso é igual a isso e foda-se porque concorrência perfeita acontece assim não, vou mostrar matematicamente porque é assim, tá legal? Inclusive nos slides já estão assim Então, sem mais delongas obrigado por ter assistido até aqui like, se inscreve e é isso aí, fui!